Então gente, vamos chegar ao final dessa última modalidade, que é a semicolcheia no misturando duas cordas na sequência 1, 2, 3, 4, na quinta casa. Vamos lá? Essa é a última, hein galera? Chega comigo. Botei o metrônomo, 60 bpm, soltou o nosso timer. Tentar não deixar, fazer um intervalo, tem que ser sempre melódico. Eu mesmo tenho uma dificuldade absurda. Não é deixar tudo sorrindo assim, não é? Sacou? Fui falar e errei. É deixar bem sequinho, a nota durando até a próxima chegar. Tentar abafar ao máximo as cordas, só que sem matar o som. Chegamos ao final. Chegamos ao final.